Não é fácil não, e o respeito do aniversário é sempre importante. Respeita o seu aniversário, cumprimenta ele, porque no dia você pode vencer. Respeita o seu aniversário, cumprimenta ele, porque no dia você pode vencer. Respeita o seu aniversário, cumprimenta ele, cumprimenta ele, cumprimenta ele, cumprimenta ele. Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. Parabéns, o senhor, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos vocês Mais uma vez Muito obrigado em especial Obrigado a Deus Por essa prova de sucesso Até mais Até a próxima Se Deus quiser Tchau gente